Eu não posso mais ficar aqui a esperar E um dia de repente você volta para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Tô sentado à beira do caminho e não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existem Esse sol que queima o meu rosto, um resto de esperança De ao menos ver de perto o teu olhar, que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo, que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os bingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança À beira de uma estrada Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui Ficar aqui sozinho E esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo, que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo, que eu existo Que eu existo, que eu existo Que eu existo Aí você tá curtindo a mais um show musical O melhor da música romântica pra você Ao vivo Eita negócio vai bom menino Já tá um show musical no Rio Vem tudo a rocha pra você Essa vai especialmente aí pra minha amiga Nina E seu esposo Crianto Também vai especial aí pro meu amigo Doutor Alvaro Júnior Doutor Alvaro Júnior Ninguém que mande em mim Em mim E não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Se eu quiser O mar eu fumo Se quiser beber Eu bebo Minha liberdade Tá aí, tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí É, mas eu sou musical diretamente do Parnamirim A e B Variedades, no Alecrim também apoiando Emerson Show Musical Sabrina Flores, pedindo a Nalva Padaria Lima, esses são os apoiadores Do Emerson Show ao vivo Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles eu só tenho a dizer Se eu quiser, o mar eu fumo Se quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Alô, Charles É, essa moral Parceiro forte do Emerson Show Musical aí Espetiu da Dalva Macaíba O melhor espeto do Rio Grande do Norte Alô, Fragoso Alô, Leninha Aquele abraço pra vocês Espaço e lazer É, meu irmão Paraíso É brinquedo, não Vamos nessa Salve-lo pra você curtir Vamos embora, menino O negócio bom Mês a mês Mais uma vez Vem repetir O que a gente já fez Fique aqui Fica comigo Vem dividir Esse amor contigo Yeah Ai, amar, e amar, e amar Sonhar e reviver é melhor Que sofrer Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Imaginar que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo Esse amor Não morreu Coração É você Vem dizer Que sou eu Teu amor A paixão Que você não esquece Diz que sou seu dono E a gente se merece Beijo Beija-me Mais uma vez Vem repetir Vem repetir O que a gente já fez Oh Fique aqui Fica comigo Vou dividir Esse amor contigo Amar, e amar, e amar, e amar Sonhar e reviver é melhor que sofrer Te abraçar Te abraçar Me beijar Me beijar E contigo dormir Te tocar Imaginar que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo Esse amor Não morreu Coração É você Vem dizer Que sou eu Teu amor A paixão Que você não esquece Diz que sou seu dono E a gente se merece Que maravilha Pra você curtir É mais um show musical Simbó É um imenso prazer Poder fazer essa live maravilhosa De casa Pra todo o Brasil Pra todo mundo Pra você que tá curtindo Olha Eu quero mandar um abraço Todo especial A todos os meus patrocinadores Sabrina Flores Lá no Alecrim A e B Variedades Também no Alecrim Espetinho da Dalva Em Macaíba O melhor espeto De Macaíba O melhor espeto De Rio Grande do Norte Por que não dizer assim No Mangue Restaurante Padaria Lima O rei do camarão Pois é O rei do camarão Aquele abraço pra você Batista meu amigo Aquele abraço E também maior do Pramaldados Não podia faltar também Apoiando aí Padaria Lima Também apoiando aí É mais um show musical E a gente vai fazer Aquele som maravilhoso Pra você assim Ao vivo Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes são pequenos E nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo Aparecer Na sua rua Isso lhe trouxer Saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento Do seu carro A velha calça Desbotada Ou coisa assim Imediatamente Você vai Vai lembrar de mim Eu sei que um outro Deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Comido que ele tenha Tanto amor E até os erros Dos meus portugueses Oim E nessa hora Vai fazer você Lembrar de mim A noite envolvida No silêncio Do seu quarto E antes de dormir Você procura O meu retrato Mas na moldura Não sou eu Quem lhe sorri Mas você vê O meu sorriso Mesmo assim E tudo isso Vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar teu corpo Como eu Não diga nada Nem vai dizer meu nome Sem querer A pessoa errada Pensando em ter amor Nesse momento Desesperada Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Não, não, não Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer